Inscrições abertas para o trainee da Cielo. Será que a Cielo combina com você? É o que a gente vai descobrir agora. Esse aqui é o meu amigo Pestana, que ano passado foi trainee e agora é gerente de e-commerce. Primeira pergunta, quanto você ganha? Hum, 800 mais VR. Mentiu claramente, acrescente um zero. Segunda pergunta, qual foi o projeto que você lembra com mais alegria do seu trainee? Cara, foi o projeto da Cielo Liu, que é um terminal inteligente da companhia. O bacana desse projeto é que você roda em várias áreas, entende o produto a fundo e o mais gratificante é você apresentar para a liderança e ver o projeto sendo implementado na companhia. Bom, e você está aqui há um ano e meio, né? Do fundo deste coração, você tem vontade de construir carreira na Cielo? Com certeza. Principalmente porque durante todo o ano de trainee, a gente fica o ano todo em desenvolvimento. Três meses focado em treinamentos e o restante em job rotation. Durante esse treinamento, a gente ganha todas as ferramentas para poder fazer o job rotation e depois o projeto final. E eu particularmente viajei para três lugares diferentes do Brasil, então super bacana. Mais que um trainee, um homem viajado. Esse é o Jonathan, especialista em inovação tecnológica na Cielo, ou seja, a melhor pessoa do mundo para me explicar por que essa é uma empresa de tecnologia. Por quê? Somos uma empresa de tecnologia, mas também de inovação. Pensamos muito no nosso cliente, sempre no centro. E olha que bacana, nosso cliente poder fazer gestão do seu estoque, fazer um pagamento via QR Code. E além do mais, um pagamento por link, isso vai além da tecnologia, vai em inovação. Pensar de forma que nós podemos resolver o problema do dia a dia do nosso cliente. Inclusive, nesse momento, você está trabalhando num produto que vai sair no mercado nos próximos dias, que é? Eu posso falar. Agora, tirando tecnologia, se é que é possível, por que você curte trabalhar aqui? Cara, olha esse ambiente, que fantástico. Mesas totalmente livres, eu sempre de frente a frente com meus amigos. Aqui não importa a sua cor da pele, não importa a sua religião, não importa a forma que você se veste. Por exemplo, tem várias atividades físicas que eles promovem, ajudam a gente a se exercitar. E o melhor ainda, eu gosto muito de palestrar. E eu posso sair desse ambiente para poder palestrar e falar das minhas experiências que acontecem aqui. Tenho liberdade e autonomia. Então, por favor. Fala, galera. Meu nome é Jonathan Santos. Fê, a gente sabe que aqui tem mesa de pebolim, manicure, massagem. Tirando isso, por que você treinar aqui na Cielo é uma boa ideia? Olha, só para você ter uma ideia, a gente fica focado meses antes de realmente iniciar o programa de treininho, abrir as inscrições, abrir as inscrições para o mercado, pensando o que a gente pode fazer para dar a melhor experiência para esses trainees assim que eles entrarem na Cielo. O que vocês podem fazer? Por exemplo, a gente vai trabalhar hard e soft skills. A gente vai desde trabalhar inteligência emocional desse profissional até design thinking. A gente vai proporcionar viagens. Você vai conhecer a Cielo como um todo. E a gente quer que os trainees venham e realmente tenham prazer em viver essa experiência aqui dentro da Cielo. E a partir do momento que eu passo na Cielo, eu me torno um cartão de crédito? Direto do rooftop da Cielo, resumo do dia. Quem virar treininho aqui vai ter muito trabalho, mas vai encontrar um clima muito leve e muito gostoso. Outra coisa, eu ouvi boas histórias de gente que se sentiu reconhecida. E por fim, a Cielo está vivendo uma ótima fase de mercado. Então essa é a melhor chance da sua vida, né? Vem, se inscreve no treininho. Vem, se inscreve no treininho.